Cachorro Caramelo Cachorro Caramelo Eles vieram pra terra pra dominar o universo Cachorro Caramelo Cachorro Caramelo Eu tenho na minha casa e com ele eu converso Eu tenho um doguinho, um doguinho caramelo Ontem me falou seu plano pra dominar o universo Disse que tá vigiando nós humanos há um tempo Que primeiro objetivo era nota de 200 Cachorro Caramelo Cachorro Caramelo Eles vieram pra terra pra dominar o universo Cachorro Caramelo Cachorro Caramelo Eles correm ligeiro Quando tem ex na rua é blitz, não passa um motoqueiro Motoqueiro O cu não passa um cabelo Se tu tiver de bike, prepara o que quer Descero parceiro Ainda bem que eles não sabem usar uma arma em mão Se não se entrega, tudo daí fude entrar vim E eu desço, meu cachorro se perdeu Trouxe uns 20 pra casa, nenhum era o meu São todos iguais Por que que eles transam com os ti? Por que que eles transam com os pais? Já você vai cruzar com Bulldog, com Pagata Um Pitbull, mas o porto tem DNA É forte e sempre vai nascer mais um Cachorro Caramelo Cachorro Caramelo Eles vieram pra terra pra dominar o universo Cachorro Caramelo Cachorro Caramelo Eu tenho na minha casa e com ele eu converso Eu tenho um doguinho Um doguinho, um caramelo Ontem me falou seu plano pra dominar o universo Disse que tá vigiando nós humanos há um tempo Que primeiro objetivo era nota de 200 Caramelo 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 Ele não é cachorro Nutella que vai no pet shop só come ração Ele é cachorro raiz banha só de chuva Come até um gafo se cair no chão Nunca vi uma vacina Remédio nunca tomou Gostou da doença do mundo canino Foi o caramelo mesmo que passou Pode ir a cadela dos outros e dar bem que cachorro Não paga pensão Se não dono das cachorras eu tava na minha porta cobrando ração Tanto filhote no mundo que o caramelo já deixa pra trás Não vou negar eu amo meu cachorro Ele é um bom filho mas não é um bom pai Cachorro Caramelo Cachorro Caramelo Eles vieram pra terra pra dominar o universo Cachorro Caramelo Cachorro Caramelo Eu tenho um na minha casa E com ele eu converso Eu tenho um doguinho Um doguinho Caramelo Ontem me falou seu plano pra dominar o universo Disse que tá vigiando nós humanos Há um tempo que o primeiro objetivo Era nota de 200 Caramelo 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 Caramelo